Vá, vai! Esta bonita canção tem um refrão com muito para contar Graças ao meu acordeão canto esta canção para vos animar Vá, vai! Acordeão, amigo do coração que me tens a acompanhar Tanto ao corredinho, falta em picadinho e também canto de fado Acordeão, basta tocar no botão para ouvir a melodia Só é pena não falar tanta coisa para contar Gostava de ouvir-te um dia Acordeão, amigo do coração que me tens a acompanhar Tanto ao corredinho, falta em picadinho e também canto de fado Acordeão, basta tocar no botão para ouvir a melodia Só é pena não falar tanta coisa para contar Gostava de ouvir-te um dia Vá, vai! A palavra da minha vida está preenchida de notas musicais Com elas fiz muitas canções e cantei corações em muitos lugares Esta bonita canção tem um refrão com muito para contar Graças ao meu acordeão, falta em picadinho e também canto de fado Como é que é? Acordeão, amigo do coração que me tens a acompanhar Tanto ao corredinho, falta em picadinho e também canto de fado Acordeão, basta tocar no botão para ouvir a melodia Só é pena não falar tanta coisa para contar Só é pena não falar tanta coisa para contar Gostava de ouvir-te um dia Quero ouvir como é que é? Acordeão, amigo do coração que me tens a acompanhar Tanto ao corredinho, alancei o picadinho e também canto de fado Acordeão, basta tocar no botão para ouvir a melodia Só é pena não falar tanta coisa para contar Gostava de ouvir-te um dia Bora! A falta da minha vida está preenchida de notas musicais Com elas fiz muitas canções e cantei corações em muitos locais Esta bonita canção tem um refrão com muito para contar Graças ao meu acordeão, tanto esta canção parece uso de animar Acordeão, coração que me tens a acompanhar Tanto ao corredinho, alancei o picadinho e também canto de fado Acordeão, basta tocar no botão para ouvir a melodia Só é pena não falar tanta coisa para contar Gostava de ouvir-te um dia Vamos lá, como é que é? Acordeão, amigo do coração que me tens a acompanhar Tanto ao corredinho, alancei o picadinho e também canto de fado Acordeão, basta tocar no botão para ouvir a melodia Só é pena não falar tanta coisa para contar Gostava de ouvir-te um dia Só é pena não falar tanta coisa para contar Gostava de ouvir-te um dia Gostaram desta maldinha? Gostava de ouvir-te um dia Gostava de ouvir-te um dia Gostava de ouvir-te um dia